Olá, sejam bem-vindos a essa segunda-feira aqui no Agenda Feminíssima e a gente começa sempre da melhor forma com o arquiteto Carlos Lemos nos dando dicas super valiosas e um arquiteto desse padrão aqui conosco no programa toda semana é um super presente para vocês, porque dicas tuas, não é, Carlos? Tenta acertar. Ele acerta sempre e, Carlos, hoje nós vamos falar de um assunto que ele sabe que eu adoro, que são flores e plantas dentro de casa, não é? Passou toda a diferença, não é, Carlos? Eu acho que é uma diferença gigantesca. Eu não costumo utilizar plantas e flores artificiais nos meus projetos, a menos que seja uma solicitação, claro, direta do cliente. E eu acho que nós temos que escolher espécimes que sejam adequados ao tipo de ambiente que a gente vai colocar. Nem todas as plantas conseguem sobreviver ao ar condicionado, a muito ou pouca luz. Isso estou falando de plantas em vasos, não é? Em vasos, em floreiras. Porque as flores a gente consegue comprar e colocar, não é? É que, por exemplo, se a gente vai fazer um arranjo de flores como esse, claro, as flores são cortadas e arranjadas. Durar uma semana. Durar uma semana a gente vai trocar. Mas a gente também pode fazer arranjos semelhantes com flores naturais plantadas. Com certeza. Que além de garantir uma vida totalmente diferenciada de um arranjo cortado, a gente sempre tem a planta crescendo, tem a floração em diferentes períodos. E dependendo do tipo de arranjo que nós fazemos com os vasos ou com as mudas, a gente pode fazer uma manutenção e trocar por estação, por exemplo. Que também é bem interessante porque sempre está mudando a cor, muda o tipo de planta, o tipo de flor. E é claro que para isso é o que a gente tem que cuidar para perceber que tipo de local nós vamos colocar essas plantas. Que é fundamental para a gente ter plantas viçosas, bonitas. Sim, se tem o sensor de claridade, o de sol, não é? Exato. Hoje a maioria dos apartamentos tem essas varandas, não é? Sim. Muitas pessoas costumam fechar a varanda. Verdade. E daí tira o lugar de tu poder fazer um verdinho em casa, não é? Mas mesmo com a varanda fechada, nós conseguimos ter plantas porque elas aproveitam a incidência do sol ou a luminosidade. Algumas são mais favoráveis a isso e outras também se ressentem do fato de ficar do lado de dentro de um ambiente com o vidro. Por quê? Porque o vidro vai trazer mais calor, vai refletir demais esse calor para a planta e ela talvez não sobreviva. E o que é importante nisso é, por exemplo, a gente sempre quer ter plantas verdes, bonitas e tudo. Eu acho que a gente tem que cuidar que tipo de espécime vai para cada lugar. Quando a gente fala só de verdes, vasos plantados normalmente em recantos ou na sacada ou, enfim, perto de um móvel, o que a gente mais vê, pelo menos no dia a dia, são as rafes, aquelas palmeiras. Porque elas seguram bem, né? Elas seguram bem, elas não precisam de uma incidência de sol sobre elas e elas se adequam a ambientes fechados. O que a gente tem que lembrar é que elas não são muito amigas de ar-condicionado. Então, se a gente tem um ar-condicionado muito forte ou, de preferência, não colocá-la próximo do jato do ar. Porque as folhas vão ficar queimadas. Apesar de que em casa, não sei se tu concorda comigo, a gente, tu não fica o dia inteiro com o ar-condicionado ligado. Porque tu não fica o dia inteiro em casa, não é? É diferente de um escritório que tu vai ficar o dia inteiro, não é? Daí tu acha que se sente igual, tem que ter esse cuidado igual. Eu acho que tem que ter o cuidado igual, assim. Quando a gente percebe que o ar-condicionado, seja quente ou frio, está incidindo sobre as folhas, elas vão ficar com as pontas amareladas. Daí a gente vê várias delas cortadinhas. No escritório, então, nem se fala. Ela é uma planta perfeita para escritório, porque não tem uma manutenção muito grande. Ela precisa ser regada uma ou duas vezes por semana, no máximo. Mas ela sofre muito com o ar. Pois é, eu vejo assim, tu ter plantas dentro de casa, além de tu trazer a natureza próximo de ti, não é? Ela é terapêutica. Com certeza. Gente, ele nem sabe o quanto ele me inspirou numa amostra de decoração. Eu conheci o Carlos, assim, muito por cima na época. E eu vi uma cozinha dele com uma horta, uma mini horta. Não é? E na mesma semana, Carlos, eu fui fazer uma mini horta na minha. Então, eu coloquei ela, assim, estrategicamente próxima da janela. Eu tenho todos os temperos que tu pode imaginar ali. E é bom porque quando entra um arzinho ou um ventinho... Vem o aroma. Vem o aroma. É tão gostoso. Não tem coisa mais gostosa do que tu tirar o teu temperinho na hora que tu tá cozinhando, não é? Eu acho perfeito. Quando a gente tem essa possibilidade, é sensacional. Mas eu acho que todo mundo tem essa possibilidade. Quem não teria? É que, às vezes, por exemplo, a janela da cozinha não dá pra uma área de sul que bate luminosidade, mas não tem sol. É, daí tu tem que estar trocando isso com mais frequência. Com mais frequência. Daí acaba dando trabalho e as pessoas acabam não dando trabalho. É uma outra dica que tem, Carlos, porque a gente pesquisa, como tem em casa, acaba pesquisando. É tu pegar o temperinho, pelo menos pedir pra pessoa que cuida da casa, colocar perto uma janela com sol. Claro. E depois devolve ele pra cozinha. É, isso é viável. Num período de dia. Isso é viável, não é? Eu acho que é interessante também. Porque, principalmente, essas plantas aromáticas, temperos, eles precisam de sol. Não o dia inteiro, mas eles precisam de sol. E, às vezes, a gente não tem essa disponibilidade. Eu acho que isso é... São aqueles detalhes que a gente tem que perceber do nosso ambiente, do tipo de espaço que a gente tem, pra extrair o melhor das plantas que a gente vai colocar. Então, pra dentro de casa, a gente tem a Zamioculca, que é uma planta extremamente fácil de utilizar. Porque ela é daquelas, assim, não precisa de manutenção. Ela é uma folha verde, linda. É um caule, vocês estão vendo agora aqui na imagem. E, basicamente, a gente põe água, assim, uma vez por semana. Não precisa nem te preocupar. Pode até viajar uma semana. Pode viajar e ela não se preocupa com muita luz. Então, se a gente quiser colocar dentro de um lavabo meio escuro, ela vai e sobreviver. Claro. Ai, que interessante. Ela é muito... E é uma folha muito plástica, assim. Ela compõe um arranjo bem bonito. Óbvio que a gente tem o Lírio da Paz, que é aquela cloro branca, linda. A gente pode usar o pau d'água, que dá um tronco bonito, bem formal. Eu acho lindo o pau d'água. Lindo. E ele, realmente, ele pega, ele fica muito bem, né? Fica muito bem. Ele precisa de luz de vez em quando, não precisa de sol direto. Então, ele é uma planta que resiste bastante dentro de casa. As arecas, que são aquelas palmeiras bem espalhadas. A gente está mostrando uma foto também. São fáceis de ter manutenção. E quando a gente quer flores, claro que a gente sempre começa pelas bromélias. As bromélias têm milhões de cores. São inúmeras... E são lindas, não é? São lindas. A gente pode fazer arranjos sensacionais. E dependendo da bromélia, a floração dura até três meses. Então, é algo que a gente gosta de ter. As violetas, aquelas que eram... As violetas é o... Sempre que a gente vai no Super, a gente traz a violeta. Porque ela é baratinha e é bonita, não é? E é bonita. E ele é o coringa da mãe. Todas as mães gostam de ter as violetinhas no peitorio da janela. É muito bacana. As begônias, que são vermelhas, elas trazem aquele vigor. E eu acho que a seleção correta desses espécimes é que faz com que a gente tenha uma variedade incrível de opções. É, e também existe essa questão, assim, decorativa. Das flores, das plantas, não é? Tu sabes que lá em casa, a minha janela da sala, eu não tinha privacidade, porque tem um prédio do lado. E eu mandei botar uma grade pra fazer um mini jardim ali dentro e ter privacidade e levar o verde pra dentro de casa. Hoje eu posso ficar com as cortinas abertas, que eu só enxergo o verde. Isso é uma grande solução. E é muito gostoso, não é? Com certeza. Eu acho que essa é uma solução perfeita pra quem tem um prédio próximo ou vizinho de um bloco do outro lado da janela. É uma solução bonita. A gente ganha a privacidade e, óbvio, a gente traz o verde. Traz o verde pra dentro de casa, né? Que é muito relaxante, que é bacana. E até o ato de cuidar das plantas também é legal. Claro. Por isso que é bom selecionar plantas que tenham uma manutenção fácil, mais baixa. Porque a gente não quer ficar toda hora também cortando folhinha e tirando... Mas uma vez por semana é legal, né, Carlos? É isso que eu acho bacana. Se os nossos espécimes selecionados exigem, demandam um cuidado por semana, agui molhar, tirar uma folha, alguma coisa, dá prazer fazer. E é impressionante, não é, Carlos? Como desenvolve a paciência da gente. Porque naquele momento tu tá ali mexendo e depois quando tu vê as coisas acontecerem, isso dá uma satisfação tão grande. É muito legal. Tu cria um vínculo. Cria e eu acho que pra isso nada é melhor do que a horta de temperos que tu fizeste. Por quê? Porque a gente se envolve no plantio. A gente percebe o aroma que é muito mais evidente do que, por exemplo, de uma flor. Com certeza. Quando a gente passa a mão dos temperos... Ah, é outra história, né? Tu sente aquela fragrância e é muito bacana depois que a gente vê a planta crescida, a gente poder começar a tirar alguns galhos e utilizar no nosso preparo. Esse é o ideal. É maravilhoso. Até vou dar uma dica pra vocês. Um parceiro nosso aqui do programa, a Lovit, tem essas... Floreiras próprias. Floreiras próprias pra montar as hortinhas. Muito bacanas. Tem vários modelos. Até casualmente eu estive lá no final de semana e tem muita coisa legal pra montar as hortas. Até os cachepozinhos, assim, com os nomes. Muito legal. E hoje a gente já tem cachepôs de diferentes tipos. Aqueles auto irrigáveis também. Tem os auto irrigáveis. A gente tem cachepôs com formas diferentes. Dá pra brincar com a forma. Com certeza. Alguns, eu acho que tem na Lovit até um que é uma cabeça, que a gente planta dentro. Tem, que é lindo. Que é muito divertido. Então a horta também passa a ser divertida, além de estética muito bonita e muito gastronômico. Não, e tu entrar na tua cozinha e sentir aquele cheirinho de manjericão no ar, não tem coisa melhor, não é? Não tem coisa melhor. Carlos, adorei nossa pauta hoje, porque eu sou daquelas, assim, ó, que chega na sexta-feira. Eu gosto de botar flores nos vasos, porque eu acho que a gente tem que se dar esse presente no final de semana. Eu também acho. Com certeza. Eu acho que o presente é sempre pra gente. E traz muito mais alegria, não é? Pra dentro de casa. É claro, não preciso nem dizer que semana que vem ele está aqui conosco. E a gente espera, então. Com certeza. E assim, ó, gente, quer fazer alguma coisa na sua casa, o escritório do Carlos Lemos está lá. Apostos pra todos os bolsos e todos os projetos da manhã. E a gente também faz consultoria, então que é algo... É um trabalho completo, né? É isso aí. Semana que vem é claro que ele está aqui conosco, nós vamos pra um break comercial e já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Love me right. Hora da nossa consultora de beleza, a Ana, que está aqui pra falar de Eudora. Eudora, que é do grupo Boticário e que hoje em dia é a preferida, não é, Ana? É, é verdade. Pela qualidade, pela beleza dos produtos. Especialmente pela qualidade, pela beleza e pela variedade dos produtos. Gente, olha aqui, ó. Isso aqui é só um pouquinho dos batons da Eudora. E o batom, ele salva a gente. Salva, sim. Quando tu não quer te maquiar, tu bota um bom batom, já deu o clima, né? Téo. Aqui, o que eu trouxe hoje pra vocês? Gente, o batom mate, ele é muito usado. Todo mundo quer o mate. Ah, porque o batom tem que ser mate. Bom, apesar de que o gloss tá voltando. O gloss tá voltando, o batom hidratante, tem muita gente que usa, mas aí tem uns segredinhos pra usar. Como a maioria ainda vai nos mates, eu trouxe três linhas que a Eudora tem. Todos eles mate? Todos eles mate. Mate e tem seis mate metalizados, que também é uma tendência da estação. Bom, se a gente começar aqui, esta linha, tem os batons mate líquido e tem os embala. A gente chama embala esses aqui. Antes de falar, eu queria falar de algumas coisas que a gente tem que fazer com os lábios pra ele receber o batom. Primeiro, gente, lembra... Pra durar mais o batom, isso, Ana? Não só pra durar, mas pelo próprio lábio. Se tiver assim, com o lábio ressecado, tiver, sabe aquelas casquinhas assim, soltando? O batom não vai aderir direito ao lábio, vai pra aquele lábio. E nem vai ficar bonito e vai chamar até mais atenção pela dificuldade. Mas eu tinha falado pra vocês, a Eudora tem um primer esfoliante pra lábios, um primer dois em um. Ele é esfoliante e primer. Esfolia quando tiver muito cedo, não é sempre, não é todos os dias, gente. Lábio é uma área sensível, ok? Esfolia, passa um primer e aí depois, o que a gente precisa pro lábio poder receber o batom, que tem duas coisas que as pessoas não costumam contar, mas eu vou contar pra vocês. Olha aqui, a base, todo mundo pensa que passa a base só pra que o batom fique mais tenro, pra que ele dure mais. Não é verdade, não é só pra isso. Tem a ver com a escolha da cor. O que que eu quero com a cor? Por exemplo, eu escolhi aqui um roxo poderoso. Eu quero que o meu lábio fique desta cor. O que que eu tenho que fazer? Uniformizar o meu tom de pele. Então, a base faz esse trabalho. Por isso que na hora que vocês passam a base com o pincel, os lábios estão juntos. Ah, daí a cor fica exatamente essa que está aqui. Exatamente, mais fiel. Sempre considerando que uma pele muito clara, o batom roxo vai ficar de um jeito, como numa pele escura, o contraste é outro, sem esquecer, tá? Então, essa é uma dica importante. Não é, passem gente a base. Na hora passou, passem por cima. Vale a pena. Se achar que ficou um pouquinho seco, um balme labial resolve, transparente. E o bom de tu passar a base embaixo é que tu também consegue trabalhar o formato. Exatamente, eu já ia falar sobre isso. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem alguns lados de contorno labial. Uma dica. Se você vai para um lado, né? Se for para um lado... Aí eles são maravilhosos, isso é igual aquele meu, né? Maravilhoso. Se você vai para um lado, uma cor de um batom mais colorido, vermelho, vinho, roxo, marrom, é fundamental fazer um contorno. O líquido, o próprio pincel, pelo menos os de Eudora, no próprio pincel ele é um pouquinho achatadinho, tu já consegue dar uma contornada melhor. Mas no contorno, cuidado. Quem tem às vezes a boca muito pequenininha, quer aumentar demais, cuidado, gente. Não dá para ir muito além do limite. Isso, equilíbrio. Tem que ter bom senso. Tem um lado muito pequeno, dá para passar um pouquinho, mas pouquinha coisa do contorno. Senão fica feio, gente. Todo mundo olha e sabe que não é. Não, aquilo não te pertence, mais ou menos isso. E o contrário também é verdadeiro. Quem quer diminuir o lábio, quando... Também não dá. Então, cuidado com isso. Procurar respeitar o mais natural possível. O limite do lábio fica mais elegante, eu acho. Sem dúvida. Tá? Então, quando for um batom colorido, de preferência, usar o lápis de contorno. Tá? A Eudora, essa é uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que às vezes as pessoas eu não sabia, sabe? E isso eu aprendi em Eudora e também assistindo algumas blogueiras. A minha favorita é a Bruna Malheiros, tá? E a Alice Salazar, que eu gosto muito também. Que é aquela coisa, passou o batom, por exemplo, o Matte Fix, que é essa linha aqui na frente. São os batons da Eudora, eu acho que os mais vendidos, junto com a Alice, na verdade, todos são muito pequenos. Mas o Matte Fix é um batom campeão de vendas. Ele é líquido e mate, e tem a tecnologia no transfer. Lembra da base, que não transfere? Ele tem o mesmo efeito, não transfere. Olha que legal. Então, passou, fez o contorninho, passou, espera o batom secar e não faz isso aqui, ó. Nunca! Não! Mas isso todo mundo faz. Pois é, mas não dá, não dá, gente. Não dá pra fazer. Primeiro, ele tem que secar. Ele seca rápido, assim, sei lá, menos de um minuto, secou e ficou, tá? Se fizer isso, tu vai, né, desgastar, assim, e vai perder um pouco do efeito. Então, não fazer, não fazer isso aqui. Todo mundo faz, isso antigamente eu aprendi com a minha mãe, né? Passava o batom, a minha mãe faz até hoje. Não adianta, mas só usa batom hidratante. Sim, e daí se tu não faz, ele fica aquele efeito que parece uma laca, né? Tem isso. Que é um lado perfeito. Exatamente. E tem um segredinho, pra quem gosta. Tem gente, às vezes, que me diz assim, que adora o batom mate, mas que acha que, assim, por linhas de expressão, pelo tempo, quando a gente já não é mais, não tem mais 20 anos, como é o meu caso. Tem o top coat. O top coat é uma espécie de brilhozinho, sabe? É feito um gloss metalizadinho, assim, mas não muito. Passa em cima do batom mate. Gente, fica lindo. O pink glam é um exemplo. Tem uma foto no Instagram, se vocês procurarem, da Bruna Marquezine usando o pink glam. Sem o top coat, com única diferença, é que com o top coat acima, ele fica com o brilho como se fosse um gloss. E dá até a impressão, do lado, de ser mais carnudo. Exatamente. Aquele projeto. Muito... Mas eu quero uma especialista. A gente grava sobre beleza há quantos anos? Dez anos, não é isso? É, dez anos. Então, isso aqui, esse produtinho aqui é muito legal. Ele é muito interessante. Muito interessante. Que era a dica. A gente tem ainda, olha só, essa é a linha Soul Kiss Mix. Atrás, são os Lips Deluxe. É uma linha mais cara. E eu sempre costumo dizer, perguntar, por que? A outra é ruim? Não, não se trata disso. É que a forma, o batom, ou seja, serve para várias coisas, é como a receita de bolo, né? Você quer um bolo melhor, né? Mais, sei lá, fofo, enfim. Não é muito a minha área, mas vai comprar uma matéria-prima mais cara. Portanto, ele vai sair um pouquinho mais caro. Tu vai usar um chocolate com uma qualidade maior, um meio amargo do que um, né? É diferente, gente. E aí é que o Dora se destaca. Por isso a qualidade. Porque muitas vezes tem preços acessíveis para uma qualidade extrema. O Matfix não é um batom caro. Eu não acho ele um batom caro pela tecnologia que ele tem. R$36,00. Não, não é. E como a Bruna Malheira falou uma coisa interessante, ele não perde para nenhum batom importado. E ela disse, eu falo de batom que chega a custar R$260,00, R$280,00, né? Tem, a gente sabe que tem. Várias marcas que não veio o caso. Eu disse, tá, não perde nada. E é um produto nacional. E o Dora lançou... Mas com assinatura boticária, a gente não pode esquecer. A chancela do grupo boticário. Olha aqui, batom lápis color mate. Já ouvi. Ele é um lápis. Esse é o que eu estou levando hoje. É o teu. Ele é colorido. Ó, prova, né? Tem várias. Sete cores novas. Vem. Tem um estojinho, se alguém quiser. E olha o que a Eudora preparou. Em todo lançamento, a Eudora dá 20% a 28% de desconto em cada produto que lança. Então, legal comprar quando lança. Claro. Esse aqui tem uma super promoção. Entra em contato comigo para saber se comprar três, se comprar quatro, cinco. A promoção é show. Eu não gosto muito de falar de preço, mas é isso. Extremamente ótimo. Mas o que eu acho bacana no teu trabalho, Ana, é que além de tu nos trazer produtos de super qualidade, tu dá realmente uma consultoria. Porque tu ensina a usar e ensina o que a gente pode tirar de melhor do produto. Isso que eu acho legal. Mas essa é a ideia, né? Porque é como a gente falou. É um produto maravilhoso. Sabendo usar, fazendo direitinho, que nem a gente falou da linha de cabelo, que as pessoas, ah, não gostei. Se não fizer direito, não vai funcionar. Aí eu pergunto, é disciplinada? É que nem a linha neoetagem de pele, tratamento de pele, que é prevenir sinais, o anti-sinais, enfim. Aí eu pergunto para a pessoa antes de vender, porque é uma linha, não é que seja cara, é uma linha cara, de acordo com o padrão nacional. Eu pergunto, você é uma pessoa disciplinada, porque eu vou explicar todos os passos. Eu tenho que fazer isso religiosamente, duas vezes por dia. Então, um batom, gente, cuidado é o mesmo. Ele nos salva muitas situações, mas a gente precisa ter esses cuidadosinhos. Prestar atenção no lado, sem dúvida. Qual é o estado? Enfim. E aí, é escolher a cor. Não esquecer, batom muito colorido, lápis de contorno. Cuidado com o contorno, para não, né, sobressair demais dos lábios, nem pequeno demais. Senão a gente ficou alvoz. Exatamente. Fica, né? Nunca esquecer, porque que a gente põe base, não é só para fixar mais, é também para que a cor fique mais fidedigna, com certeza, ao que o batom, o que a gente quer do batom, na verdade, a cor que a gente escolhe. Quer ter a nossa consultora de beleza na sua casa ou no seu escritório, é só chamar, que a Ana vai com todos os produtos à pronta entrega. Isso é uma coisa única. É um mostruário completo. Mostruário completo. tudo isso aqui, porque aqui nós temos 70 e poucos batons, eu tenho um mostruário com 110. Então, dá para experimentar o 110. Você ganha toda essa consultoria para aprender a usar o produto, não é? Isso é maravilhoso. É o principal. É isso aí. É digno. Liga agora, já marca o seu horário e tem a nossa consultora de beleza na sua casa. Você precisa desapegar? Pois é, vai mudar de cidade, herdou uma casa inteira e não sabe o que vai fazer com isso? Chama a Laura Desapega, RS. A Laura faz você desapegar e você ainda ganha com isso, não é, Laura? É, esse é o meu trabalho. Eu entro nas residências, apartamento, casa, enfim, muitas vezes que precisam ser vendidos e eu entro lá dentro para desocupar, vender tudo que tem dentro do imóvel. O que eu faço? Eu faço, no primeiro momento, uma avaliação do que é possível arrecadar ali, depois a gente organiza toda a residência, botamos preço em tudo e daí convidamos os nossos clientes e vendemos. O que é possível ser vendido, tudo que tem dentro, desde cadeira, mesa, geladeira, fogão, cortina, lustre, roupas, brinquedos, tapetes, louças, cristais, palheres, objetos de cozinha, tudo que tem dentro. Pois é, porque as pessoas às vezes imaginam que tem que ser alguma coisa que tem algum valor mesmo, né? Sim, mas tudo tem valor. é a casa inteira que fica à venda, né? A casa inteira fica à venda e tudo tem valor. E sempre tem alguma coisa que vai servir pra gente, né, Laura? nossos clientes, assim, tem gente que gosta de comprar coisas usadas, que tá muito moderno, é um mercado muito moderno agora esse de reciclar, o que não serve pra mim pode servir pra outra pessoa, eu também. Tem pessoas que gostam que são colecionadores que também compram antiquários. E a vantagem é que a gente vai antes de chegar no antiquário, então o valor é muito melhor. Sim. Porque os próprios antiquários vão... São clientes. São clientes, não é? São clientes, exatamente. Então, assim, tudo a gente vende, objetos de decoração, tudo que for possível. E a gente faz esse trabalho, ficamos às vezes uma semana, dez dias, se for preciso, conforme o tamanho da casa, fazendo a venda. E isso é feito, gente, tanto aqui em Porto Alegre, quanto no interior, não é? todo o interior do Rio Grande do Sul, todo o interior do Rio Grande do Sul, não é? Hoje a Laura está indo pra Uruguayana pra fazer uma casa lá, não é? Isso. E Laura me diz uma coisa, e como é que a pessoa faz? Ela entra em contato contigo? Isso. Ela entra em contato comigo, a gente marca uma reunião, uma conversa. Se for no próprio local que vai ser feita a venda, já é possível fazer uma avaliação, que não é cobrado, é gratuita. E após esse momento, depois de tudo acordado, a gente começa a trabalhar. Marca uma data, entra dentro... Então, aquilo que a gente imaginava que ia ter que dar, que ia ter que se desfazer... Sim, não tem que dar nada. Não precisa fazer nada, gente. É só chamar a Laura e ainda receber. Não é? Isso, isso aqui. Obrigada por hoje, Laura. E nós estamos esperando a sua ligação. De volta aqui no estúdio, eu estou com a B-Concept. Estou com a Gabi, que é proprietária, uma das, não é, Gabi? Super bem-vinda. Gente, vocês não têm noção o que são as coisas da B-Concept. A B-Concept é uma marca de biquínis e maiôs para mulheres acima dos 30, é isso? Isso! Pois é, da onde que veio essa sacada, Gabi? Porque a gente que tem mais de 30, muito mais de 30, a gente sabe a dificuldade que tem em encontrar alguma coisa que vá te favorecer, não é? Porque os biquínis e maiôs que são feitos para meninas são os mesmos que as mulheres acabam encontrando, não é? Exatamente. Primeiramente, Carmen, obrigada por me convidar para participar do programa. É uma satisfação aqui contigo. A B-Concept surgiu porque a minha irmã é estilista e a gente tinha a ideia de fazer alguma coisa diferente, né? E eu, há um ano atrás, adquiri uma loja, Multimarcas, que é a T&B Coating, que o público é acima dos 35, 40 anos. E, no final do ano, eu percebi muito a dificuldade delas de encontrarem biquínis. Porque os biquínis eram pequenos, porque as partes de baixo eram pequenas, apertavam. Sempre tinha alguma questão. E aí, então, eu fiz uma pesquisa com essas mulheres para identificar qual era o tamanho e o tipo ideal de biquíni para elas. E dessa pesquisa, então, surgiu a coleção, a primeira coleção de biquínis da B-Concept. Não, e é muito acertado isso, porque nós, mulheres, a gente já não... O nosso apelo já não é mais o corpo de mulheres já mais maduras, não é? Então, acho que a gente precisa estar com uma peça que favoreça, que deixa a mulher chique, bacana, que ela se sinta sensual também. Porque é um momento de muita exposição. É, a mulher tem que se sentir elegante, tem que se sentir confortável, né? Então, toda linha... Eu me preocupei muito com o conforto do tecido, um tecido bom, que não aperta. A linha não tem elástico, é uma borrachinha que não faz pressão, Que máximo! Então, assim, é toda voltada realmente com essa preocupação da mulher, quando ela está nesse momento de exposição, estar se sentindo confortável. Pois é, e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Tu trouxesse aqui também peças da loja, né? É, peças pra compor, né? Pra compor... Então, aqui tem... Olha que lindo! Um dos modelos, esse modelo aqui é um modelo hot pants, que a gente chama, né? A parte de baixo é muito mais confortada, os bonjos... Sim, aqui não é tão apertado, ele tem um grapeadinho, que dá aquela disfarçada básica, não é? Sentir o tecido também é um sustento muito confortoso. A parte de cima sempre a preocupação com uma sustentação lateral, importante. Isso aqui, gente. Importante. Pra aquela mulher que já tem o seio mais espalhado, que é importante, né? E aí eu compus com esse hobbyzinho que tem lá na loja. Ficou maravilhoso! Aí também tem esse outro modelinho, né? Também é um modelo. Esse modelo aqui é um luxo, gente. A preocupação da parte de baixo larguinha e a lateral também, alta. Não, e olha que fofinha! Com sustentação. Chique, né? Esse jeito é chique. É, tem um fofinho muito chique. E assim, todas as peças elas podem ser compradas separadamente. Ai, que bom! Tu não precisa comprar... Ah, eu tenho outra parte de baixo G e a parte de cima M ou o contrário, né? Olha esse capto! Esse capto aí! Tá de matar, não é? Sim, esse capto é lá da loja. É lindo! Esse capto é um dos mais procurados lá na loja. Maravilhoso! Dá pra beira da piscina até o jantar. Sem dúvida! Essa composição também. Olha a bolsa. Olha, tá tudo maravilhoso! Olha o que é essa bolsa! Essa bolsa tá linda, né? Maravilhosa! Essa composição desse biquíni. Esse aqui é um dos mais fininhos que eu tenho, tá? E essa parte de cima... segura que não vai estar escapando. Deixei o formato bonito. Deixei o formato bonito. E eu joguei com uma chemise de algodão pintada. Que quere, né? Que quere! Que quere! Toda a diferença no look. Mas bota a diferença! Não, tá lindo! As peças são todas maravilhosas, gente! Não tem nenhuma que a gente diga se eu gostei mais ou menos. Esse é um maiô, né? Que eu fiz um jogo aqui com chapéu. Eu também joguei a chemise esse maiô tomado em caia. Que ele também tem a possibilidade de dar o sim. Né? Ele também feito em tecido eco-friendly e também em tecido... Essa chemise é igual a essa. É igual a essa. Só que essa é a cor cherry. Linda de morrer. Olha esse aqui! Ah, esse também é maravilhoso! 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 Esse tecido é um piquê que eles chamam da Light Piquê com proteção V50 todos eles têm. E essa chemise também esse robinho que tá lindo! E esse aqui então? Ah, esse aqui é um luxo? É um luxo, né? Esse é um luxo, eu joguei. Esse conjuntinho eu fiz um conjuntinho bem comportado. Fiquei pra final de tarde, oficina, não é? Final de tarde, exatamente! Olha que legal! Essa hot pant é a mesma, só que a pessoa pode também ter a opção de dobrar ela e ficar um pouquinho mais. E aí o top profit é aquele que evita que a gente se queime no colo e que é ótimo! E como as peças que tu consegue comprar separadas? Comprar separadas! Então tu pode usar esse hot pant que tem outra parte de cima. Pode jogar como quiser e o tamanho que quiser! Amei! Vamos ver aquele ali do outro lado que também tá lindo de morrer! Maiô preto que... Eu acho que toda... Olha aqui! Esse acessório da loja! Esse acessório da loja também! Esse maiô tá maravilhoso! Esse maiô é lindo! E me preocupei muito a questão de onde termina a parte de trás dele! Ah, sim! Olhem aqui! Justamente pra pegar mais a metade das costas e um bumbum mais confortado, mais fechadinho! Não! Tá lindo! E esse maiô pode ser usado assim! Pode ser usado cruzado na frente, todo por um lado! Então ele tem várias formas de se usar! E ele tem que cores? Ele tem preto e tem no laranja! Pra complementar! Olha aqui, ó! Que lindo! Vamos sentar um pouquinho mais! Gabi, me fala um pouquinho do espaço de vocês! Onde que as pessoas podem encontrar essas peças maravilhosas! maravilhosas! Então, a loja fica na Avenida Encantado 90, né? Chama Stay Back Clothing, é uma boutique fechada, né? Precisa marcar o horário? Não! Não precisa marcar o horário! Não tem vitrine, mas a gente tá sempre de portas abertas pra receber vocês e receber todo mundo que tiver com vontade de conhecer a loja! Tem um espaço lá, sempre tem um cafezinho, um chazinho, né? A gente gosta muito de receber as pessoas! Às vezes as pessoas ficam um pouco constrangidas quando é uma loja fechada! É! Porque acham que se vão entrar na loja até pra olhar é obrigada a comprar! Não! De jeito nenhum! Só não tem vitrine! Só não tem vitrine! E de jeito nenhum! Muitas clientes vão lá na loja só pra tomar um café e bater um papo! O que nos deixa muito felizes! Sem dúvidas! Porque as pessoas sentem a vontade mesmo! E as novidades de vocês dá pra acompanhar através do Instagram! Isso! Tanto dos biquinis quanto das peças tem o Instagram o arroba loja e o Instagram da Bconcert! E nós esperamos todo mundo lá, não é? É isso aí! Te espero lá também! Com certeza! Foi um super prazer te receber! O prazer foi todo meu! Achei linda a moda de vocês! E eu acho que nós mulheres merecíamos uma Bconcert na nossa vida, não é? Obrigada viu! Nós vamos ver o comercial e já voltamos! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL De volta aqui no estúdio e hoje eu tenho um presente pra vocês. Presente pra mim, é gente, que tá aqui. Não, pra mim ele é um super presente, ele sabe o quanto eu adoro ele, o quanto eu adoro, me gusta, não é? Tu sabe, né? E eu sei que é recíproco, aquelas bem convencidas. Mas é, né, cara, é recíproco total. Não é, só tô triste com uma coisa, que a Rô ficou atrás dos bastidores. Ah, é a Rô a nossa coreógrafa. Ela não quis participar da gravação. Ela disse aqui, gente, que a Rô trabalha comigo e ela disse que vinha pra cá e que ela ia ser a coreógrafa do programa hoje. É, a Rô, gente, é aquela pessoa que tá sempre nos stories de Jorge, que todo mundo ouve falar, não é a Jorge. Mas um dia a gente convence o que ele faz. A Rô é tipo... é tipo... Dona Hermínia. Ela é o máximo, simplesmente o máximo. Vamos aos trabalhos? Vamos aos trabalhos. O que é que tu veio fazer aqui hoje? Então, Carmen... Comunicar o novo endereço. Exato. Vim falar sobre o novo endereço, que nós mudamos. Agora a gente tá na Félix. Pra quem conhecia já a loja, era na Dinarte Ribeiro, número 30. E agora a gente tá na Félix, número 770. Bem próximo, gente, da onde era a loja antiga, não é? E o Megusta tá sempre se renovando e isso é muito bacana, não é, Jorge? Até o que é legal de falar, Carmen, é que a gente lá antes não tinha. A gente tem... hoje tem vagas pra estacionamento na garagem do prédio. E antes não tinha. É uma loja acessível de rua, não tem escadaria pra subir. Tu tá na calçada, já entra na loja. Então, tem umas melhorias, né? Mas com certeza. E a gente sempre tem que pensar nos clientes, não é? Então, hoje em dia, tu já tem um estacionamento, é um grande presente pros clientes, não é? E vou te dizer que aquela escadinha me incomodava um pouco. Aquela escadinha, a gente... Porque a gente, com aquele salto 12, subindo a escada na chuva, era pra matar, né? Mas assim... Mas eu sempre adorei. É, agora não é aquela coisa de gostar no prato que comeu, a gente amava. Mas você tem que pensar sempre no cliente, né? E, enfim, aconteceu, surgiu essa oportunidade de mudar pra um lugar que oferece essas coisas. Então, vamos embora. Não. O Megusta é sempre um charme. E a gente acredita no feeling desses dois aqui. Porque o Jorge e a Rita tem um feeling muito apurado. E sabem o que fazem, não é, Jorge? É, a gente gosta do que fazem. Então, isso é a primeira coisa... Claro, isso é fundamental. E eu acho que é isso que diz muito o sucesso do Megusta, não é? Porque vocês, além de gostarem do que fazem, vocês têm um tino muito grande, assim, vocês têm um olhar muito apurado pra tudo que vocês levam pra dentro do Megusta. E eles foram os pioneiros, gente, aqui em Porto Alegre, a trazer um novo conceito de brechó, não é, Jorge? Que é onde tu compra peças de grife super... Com preços muito acessíveis. Sim. Claro que, às vezes, as pessoas, como tu dissesse, a gente falou dessa bota, que é uma bota de chuva, uma galocha. É, uma galocha. Não é? Foi um pouco de polêmica essa bota. E as pessoas disseram... Qual era o preço dela? Não. Isso dá pra falar. Sim, o preço dela é 450 reais. Só que as pessoas acharam caro quando ela foi pro Face, mas olha quanto que custa uma bota dessas. É, é uma Pucci, que é uma marca italiana e qualquer lencinho da Pucci é uma fortuna. É. Então, até a gente pesquisou na internet pra saber o preço e ela custa mais de 2 mil reais uma nova. É, então assim, ó, gente, lá a gente encontra marcas super consagradas. O Jorge trouxe uma palhinha aqui, porque ele me conhece, eu acho que tem que enlouquecer. Só tem uns óculos, né, Carmen? Porque eu largue ele sozinho aqui no estúdio, encha a mala e fuja. E eu fico aqui sozinho assim, olhando por nada. Pois é, eu vou deixar ele sozinho sem mercadoria. Jorge, vamos começar por aqui. Mas o legal, Carmen, que é só pra completar isso que a gente tá falando, é que lá a gente tem, se a pessoa quer uma bota Pucci, porque ela quer a grife, ela vai encontrar, claro, com preço maior. Mas se ela quer simplesmente só uma bota que não seja pela marca, também vai encontrar por um preço bem menor, entendeu? Sim. Então agrada todo mundo, agrada aquela que quer a grife, agrada aquela que quer a peça em si, independente da marca que for. Mas tudo com peças super bem escolhidas e descoladas, não é? Isso aqui é bacana. O Jorge nos trouxe aqui uns mochinhos. Ah, umas coisinhas. Não, isso aqui ele adora. Eu adoro. Olha isso. O que é? O que? Gente. Olha a caixa. Eu sou abusado, eu trouxe na caixa. Eu vi. Aqui. Eu vi. Tu acha que eu não vi? Olha que linda, gente. Olha que linda. Lembrando assim, ó, que as peças são únicas. É. Se trata de número de choc. Qual é o número desse aqui? Essa é 37. Então, ó, pezinhos 37. Sou 37. O que que eu faço? Cara, mas não sei depois a gente vê. Pezinhos 37. Habilitem-se. Não é linda? Bom. Louis Vuitton essa. Correndo já na mesma grife. Não, não é. Tu trouxesse duas bolsas, não é? Me fala um pouquinho delas. Então, essa aqui é a famosa Speed. Essa é a tamanho 25 centímetros, que é a menorzinha. Essa é a original. Original. Tá. As duas são. Só que são bolsas Carmen que são vintage. Ou seja, que são mais antigas. Embora a Louis Vuitton, por exemplo, esse modelo faça até hoje. É, mas... Essa, inclusive, ela é... Foi feita nos Estados Unidos, nem é feita na França. E ela é da década de 90. Ela foi fabricada em 92. Mas sabe o que eu acho bacana? Porque diz no código ali de fabricação dela. Porque eu acho que... Eu acho muito legal essa mistura, assim, ó. De uma peça mais vintage com uma mais moderna. É verdade. Eu acho que tem uma bolsa diferente. E no caso dessa bolsa é muito legal, porque é uma bolsa que é um ícone... Sim, ela é um clássico da Louis Vuitton. E essa aqui também é uma bolsa mais antiga. Tem um detalhe legal, gente, da Louis Vuitton, pra quem, enfim, não sabe. A parte de couro da bolsa, ela com o tempo vai escurecendo. Então, o que também define a originalidade da peça. Porque quanto mais escura a alça tiver, quer dizer, também é mais uma garantia da peça original. O que é bacana lá no Megusta, gente, é que o Megusta trabalha com muita transparência. De te dizer, não, essa é original, essa aqui não é. E eu acho que isso é importante. Porque tem muita gente que diz que é original, o cliente é leivo, ele não sabe, acaba comprando e não é, né? É, não, a gente tem muito cuidado. A gente vende réplicas também, porque as peças aparecem lá e... Mas aí sempre distinguindo uma da outra. Bom, vamos aos óculos. E ele foi muito habilidoso, porque ele só trouxe os modelos que ele sabe que eu gosto. Que é um redondinho. Ah, esse é muito lindo. Ah, eu deveria ter tirado a etiqueta. A etiqueta vem da cara, mas... Eu amo esse modelo, porque eu acho que ele... Não, não precisa tirar. Esqueci de tirar a etiqueta, gente. Deixa a etiqueta, porque senão depois você vai ser em referência. Esse aqui... Esse é um Ralph Launin, com a hacha de tartaruga. Lindo, lindo, redondinho, tá super em alta. A caixa já é um charme em couro, olha que linda. Não, olha esse aqui. Ah, é, deixa que eu seguro assim a cara. Daí na hora pela vez. Então, olhem que óculos maravilhoso. Esse aqui é... Esse é Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Eu pergunto porque ele é novinho e ele enxerga tudo. E eu não vejo nada. Esse aqui é... Esse aqui é uma coisa meio lilás, meio roxa. Ele é rosada, o cavale. A lente dele também é rosada. Ele é lindo. Lindo. Inclusive, ó Nilza, se tu estiver assistindo, tu que amou ele sábado... Ó, Nilza. Tá no programa. Tá aqui separadinho. Liga já. Liga já. E esses aqui, esses biquínis, Jorge? Ah, então. Os biquínis... Hum. Eu trouxe... São todos biquínis assim, sem uso, tá, gente? Ou... São novos. Ou se foi usado, assim, foi uma vez que você experimentou e não quis ficar com biquíni. Então, eles estão todos em ótimas condições. Não seria diferente. Esse, por exemplo, verdinho. É só pra lembrar que a gente tem esse tipo de peça também. Até depois nós vamos mostrar ali. Tem uma... Tem arara. Uma arara ali com umas roupinhas. Esse Versace, esse Roberto Cavalli e esse Emilio Pucci, que é da mesma marca da bota polêmica. Bárbaro. E lá na frente temos... Ó, isso aqui é muito legal. Esse aqui é pra iPad ou pra um tablet, enfim, que não seja de outra marca. É do Mark Jacobs. Eu fechei. Não, abriu. Não, eu abri. Ó. Olha que legal. E aí, toda a marca com alto relevo na peça. Tá, então eu vou pra as araras. Ah, é. E tudo aí é um... E eu vou te dizer, eu vou ficar sentado que eu tô com um... Evitar a fadiga. Tá achando. A primeira vez... Foi mal, né? Eu sou mal, né, gente? Olha que essa bolsinha... Então, essa... Ela é uma Chanel. Essa é uma Inspired, ela não é... Essa não é a original. Não é a original. Mas é linda e... É linda. Quem quiser, né? Tem. É isso aí. Bom, aqui nós temos uma... Ah, sim. Isso. Isso pra mostrar que o Megusta não trabalha também só com marcas internacionais. Sim, não. Não, tem... É Covite. É Covite. É Covite, Chutes, Lelis, Glória Coelho. Tem de várias marcas boas nacionais também. Essa da Chutes... Quando a sua rainha pitoniza, que ele me chama, ele trouxe uma piton laranja. E eu vou dizer que essa, na verdade, até assim, ó. Foi a Rita. Que disse, tem que levar uma piton porque a Gabi gosta de piton. Não, porque a Rita me conhece. Tem que levar. Bom, na linha das bolsas ainda temos... Ah, então. Essa aqui tem uma alça estruturadinha. Essa, Carmen, até ela é Gucci original em couro. Uma bolsa da Gucci em couro, ela é uma fortuna. E ela tá com preço ali, de preço de bolsa de shopping. Sério? Entendeu? Assim, de marcas do shopping. Bem legal. E essa é a Louis Vuitton também. De verniz preta. De verniz chiquezinha. Chiquezinha, estruturada. Original também. Bom, e vamos agora a nossa cara. Claro que eles não são bobos. E eles começam... A gente começa assim, né? Aqui, ó, gente. É. Vai pra praia. Vai pra Saint-Tropez. Vai pra Punta de Leste. Então, isso aqui, tu viu que pode ser uma bata, pode ser um vestido, dependendo da pessoa. Não, é óbvio. E aí, tu pode usar o biquíni e usar a da Gucci e usar a bata por cima. Ó, aqui é um tubinho. Esse é Calvin Klein. Calvin Klein. Adoro os tubinhos da Calvin Klein, porque eles vestem, eles caem. É, né? Certinho. A raimenta é muito bom. Muito bom. E um tubinho, esse a gente sempre é elegante, né? É. Esse, gente, é Missone, que é italiano. Chiquezinha. É muito legal. Eu te marco. Esse aqui. Esse é Pucci também. Também uma marca italiana. Close na nossa etiqueta. Eu adoro uma etiquetinha. Eu sou o Zé Etiquetinha, né? O Zé Etiquetinha. Ai, que chique. Gente, esse é legal. Esse, ele é paixão nacional lá na loja. Ele é Dolce & Gabbana. Olha o que é de chique isso aqui. Não, a gente fica rica instantaneamente com esse aqui, né? Não é verdade. É um vestido que abre portas. Olha que vestido lindo. Esse abre portas. Ele abre portas. Ele é Dolce & Gabbana. Esse, no caso, gente, é de lã. Mas ele, mesmo sendo de lã, a gente ficou porque é uma coisa. É. Um cazaqueto. Olha que lindo. Burberry. Lindo, né? A gente vê de longe, né? Como faz diferença, né, Jorge? Ai, um blazerzinho off-white sempre cai bem. Com um D e um G cai melhor ainda, né? Olha aqui, gente. Isso aqui é uma peça temporal, né, Jorge? Total. É uma peça temporal. Esse aqui é um legítimo Temp P. Dolce & Gabbana. E aí, gente, é só um exemplo que se encontra lá no Me Gusta. Ó, nós falamos em Louis Vuitton antes. Esse é uma blusa, na verdade, é uma blusa que ela tem um... Ela é toda grifada, não é? Isso. Tem um drapeado. E os monogramas estão de volta, assim, aparecendo, não é, Jorge? É. Então, ó. Que é ostentar o até ano. O até ano. Só toma cuidado, gente, pra não usar, assim, se tá com a blusa de monograma, não usa a bolsa com monograma. É, que daí não é que é chato, né? Bom, uma sainha jeans, lápis, com etiqueta, ó, nova, Dolce & Gabbana. Então, porque trouxe essa peça também, Carmen, pra também lembrar que a gente tem peças novas na loja. É, eu ia dizer isso. Tem muita peça de outlet, não é, também, que vocês, às vezes, lojas que fecham ou a marca, compra do representante. Sede pra gente, né? Então, tem muita peça com etiqueta nova. Não, porque eu acho que isso hoje, né, Carmen, seja, assim, uma prioridade de ser novo ou não. Mas é que tem gente que gosta, então. E daí, pra gente se sentir uma rainha, é esse aqui. Esse aí. Esse, gente, é Oscar de la Renta. Ai, que lindo. Assim, no cabide. E a gente acha ele mais pequeno, depois de saber o nome. Ele no cabide, às vezes, nem parece. A gente nem tem ideia do que ele é, mas no corpo... Não, mas a gente que trabalha com nada tem esse olhar. Ele é uma coisa, gente. É, Jorge. Jorge, me fala um pouquinho dessas peças novas que vocês têm. Então, essas peças novas, é como tu disse, a gente recebe, às vezes, de alguma loja que fecha ou que já tentou liquidar o seu estoque de tudo quanto era jeito e o que sobrou vai lá para o brechó com um preço bem menor. Às vezes, também... Tem aquelas mulheres que viajam, compram, não experimentam. E aí não tem como trocar e aí vai para o brechó, entendeu? Tem aquelas muito ricas. Tem muita roupa e não dá tempo de usar tudo. Tem aquelas muito ricas que compram aqui mesmo no Brasil, mas não deu tempo de usar. E daqui a pouco ela já desistiu e já levou com a etiqueta para a loja mesmo. E então é isso. E como é que funciona a curadoria de vocês? Como é que funciona? Então eu chego... Porque tem pessoas que ainda têm aquele velho preconceito de achar que vai comprar em brechó, que vai entrar num brechó, vai sentir aquele cheiro de sofá velho. Não tem nada a ver. Não, gente. Não tem nada a ver. É um outro conceito, gente, de loja que as mulheres muito importantes, modelos, compram muito em brechó nos Estados Unidos, na Europa. E o Megusta trouxe essa proposta aqui para Porto Alegre. Como eu disse antes, foi o pioneiro, não é, Jorge? Sim. De trazer essa proposta. E vocês fazem todo um trabalho na hora de receber as roupas para colocar, não é? É, a pessoa chega lá com a mala ou com a sacola, enfim. A gente analisa, vê o que interessa ficar, o que não fica, a gente já devolve. E o que fica, então a gente manda por e-mail uma sugestão de valor para a pessoa e ela, concordando, a gente vai colocar a venda e depois paga no mês seguinte tudo que vender, por consignação. Sim, tudo que entra é higienizado, não é, Jorge? Para a pessoa que vai comprar, ela está comprando uma roupa nova. Como as roupas que são aceitas, são roupas que têm que estar em excelente estado, elas têm muito pouco uso, não é? Até tem, eu vou abrir um parênteses aqui, Carmen, vou usar um pouco de tempo aqui, uma curiosidade, na verdade, que eu uma vez li uma matéria sobre essa questão da roupa, de lavar a roupa quando tu compra ou não lavar, enfim, que indiferente de onde tu comprar, é legal tu lavar. Claro, com certeza. Inclusive, às vezes o brechó, por já ter sido de alguém, já ter sido lavado e a pessoa tirou do seu armário e levou para a loja, a roupa é mais limpa do que a que está na arara do shopping. É verdade. Porque a roupa que está na arara do shopping, para ela estar ali na arara do shopping, ela passa por vários setores de contêiner, de... Às vezes ela foi experimentada. Experimentada. Exato, e experimentada na própria loja. Então, essa coisa de arara do que é brechó, porque... Não, não, tem isso aí. Gente, não. É até falta de informação, não é, Jorge? Mas a gente gosta de falar, porque a gente sabe que tem pessoas que às vezes têm essa curiosidade, a gente fazendo essa matéria, e elas estão pensando lá do outro lado, tá, mas e daí? É. Que não estão acostumadas a frequentar brechós, e gente, assim, ó, quando a gente acostuma, vira um risco. Vira um risco. Porque é muito legal tu entrar num brechó, tu ver peças únicas, na verdade, ninguém vai ter uma peça igual a tua, e tu fazer um garimpo ali dentro é muito show, né? Nossa, e pra mulheres, então, é ainda melhor, porque pra mulheres tem o mundo, é uma Disney. É verdade, é uma Disney. Pra gente, pros meninos, a gente tem coisas masculinas também, mas é menor, né? A quantidade de peças que chegam masculinas é bem menor, e... Mas eu também, praticamente, me vi isso inteiro de brechó. É isso aí, gente. Então, isso aqui é só uma palhinha do que o Megusta tem. O Megusta é super antenado, sempre tem coisas bacanérrimas lá dentro. A gente não podia esperar outra coisa com a orientação e a administração do Jorge, da Rita, que tem, assim, um super bom gosto. Você também é porque tem muito fã, né, Carla? Eu sou, não, mas é verdade, é verdade, mas eu sou fã também. A gente tem que reconhecer. Jorge, vamos dar o endereço de novo, então, antes de nós finalizarmos. Pra quem não pegou o início da matéria, o Megusta ficava na Dinarte Ribeiro, agora fica na Félix da Cunha, número 770. 7, 0, isso. E eu, 7, 0. Quem tá subindo, então, na Cristóvão, entra na Cristóvão, na Félix, como se fosse pro Parcão, é entre a quadra da Cristóvão e a Marquesa do Pombal. Pertinho, quase, um pouquinho de chegada na pontinha. E o mais legal, ó, gente, com estacionamento, e não tem aquela escadaria. Não tem escadaria. Até deixa eu fazer um parênteses aqui, de novo, sobre estacionamento, gente, porque não é assim que tu chegou e estaciona. É na garagem do prédio, que a gente tem, é um prédio comercial, é a loja aí embaixo. Então, ou se tu for, tiver chegando, dá uma ligadinha, que a gente já fica atento ali pra abrir pra ti a garagem, ou então tu para na frente, dá uma buzinadinha, assim, que a gente vai ver e já vai abrir a garagem pra ti. Acompanhe o Megusta nas redes sociais pra saber de todas as novidades. Jorge, amei o que tem aqui. É sempre uma alegria quando ele vem. Isso, ó. Eu adoro essa turma aqui, mando um beijão pra Rita, viu? E muito, mas muito mais sucesso no Novo Endereço. Ah, eu também quero agradecer a presença aqui e dizer que também muito do Megusta começou aqui, né, gente? Porque a gente... Eu sou meio madrinha. É, tem aqui, ó, tem, ó. Nosso programa hoje fica por aqui. Mas amanhã, eu espero vocês às 11 horas da manhã. E se você quer rever essa matéria, assista às 18 horas e à 1h30 da manhã, ou então no nosso canal do YouTube. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri